Música A gente vai ganhar com esse banco de obra porque eu preciso de curtir minha família Vou ao médico, alinham com o meu líder, ele me libera e tenho mais tempo para viver com ele. Até porque ele trabalha o dia todo, chega em casa, vai estudar à noite. Quando chega à noite, dormir, aí pronto. Aí quando o banco de horas tem o banco de horas, a gente curte mais, junto à família. A gente quer ir no médico, aí pronto, ele fala lá no banco de horas e a gente vai junto. Para mim, o banco de horas é muito útil e é bom, logicamente, pelo sentido de eu poder resolver as minhas coisas particulares com relação a bancos e qualquer outra atividade que eu tenha e o tempo, que eu vou ter mais tempo com a minha família em casa e com relação às viagens, eu vou poder rever e estar vendo sempre, não perder o contato com os meus familiares que é de fora. Graças ao banco de horas, eu vou poder fazer uma viagem com as minhas sobrinhas, uma viagem mais longa. Se não fosse o banco de horas, eu iria apenas viajar dois dias. Uma das coisas boas do banco de horas é que tanto a empresa como eu sou beneficiária, porque eu não vou faltar, não vou desfocar a minha equipe, porque em alinhamento com o meu líder, eu posso planejar uma viagem com antecedência no qual não vou fazer falta naquele momento para a empresa. Então eu saio ganhando e a empresa também. O bacana do processo de implantação do banco de horas é que ele foi construído com a participação de todos. Não foi nada imposto pela empresa e sempre baseado nos princípios de transparência, confiança, justiça e ganha-ganha. A empresa ganha em competitividade, superação das dificuldades e principalmente com as pessoas mais motivadas e descansadas com menor possibilidade de se colocar em situação de risco. A empresa ganha em competitividade, superação das dificuldades e principalmente com as pessoas mais motivadas.